Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu pra não decepcionar Falando no seu ouvido Para as besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu fudendo me desconcentra E hoje tu pode se preparar Porque eu tô galudão Doidinho pra te penetrar Então foda, mulher Curso Maravara Eu sei bem que você Que te dá uma sentada Então foda, mulher Conhece o Engedante? Ah não, não conhece não Pergunta pra sua prima que ela conhece o piranha É de frente, é de frente, é de frente Tu toma rajada De coça tu toma rajada É de coça tu toma rajada Sem reclamar tu toma vara É de frente tu toma rajada De coça tu toma rajada É de coça tu toma rajada Sem reclamar tu toma vara Toma xatara 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 xat Senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Isso é Rádio Mandela pra caralho Eu me recordei da nossa transa Você dizendo que me ama E eu pra não decepcionar Falando no seu ouvido para as besteiras pra agradar Eu adoro quando você senta Tu fudendo me desconcentra E hoje tu pode se preparar Porque eu tô galo down, doidinho pra te penetrar Então fode mulher, por cima da vara Eu sei bem que você curte dar uma sentada Então fode mulher, por cima da vara Eu sei bem que você curte dar uma sentada É de frente, é de frente, é de frente, é de frente, é de frente tu toma rajada Esse aí é o IG do Youtube Vamos chorus com bacon flashérios Senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Senta, senta, senta na piroca Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Vem mostrar pra mim o poder da sua chota Isso é Rádio Matela pra Caralho